Agradecendo a presença de todos, vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, que é organizado pela Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e que tem por objetivo discutir temas importantes, relevantes, de vanguarda que são de interesse do Parlamento mineiro. E a temática de hoje é importante, útil, por que não dizer até necessária, que é o direito às identidades e à diversidade cultural. Tem uma citação do professor Dimos e Kisla, que é um médico e palestrante, que ele diz o seguinte, que ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade sem perder a própria identidade. Eu gostei muito dessa citação, porque mostra que a liberdade só é alcançada quando você consegue voar, circular, interagir, integrar na diversidade, sem perder, é claro, e sem ter orgulho, sempre tendo orgulho, lutando pela sua própria identidade. E é disso que a gente vai falar nesse programa de hoje, que é o Pensando em Minas. Lembrando que essa temática é resultado de uma escolha dos alunos que compõem o Parlamento Jovem, que é um programa exitoso da Assembleia Legislativa, da Escola do Legislativo, e que esse ano congrega, acampa mais de 108 cidades. Então, esse programa está sendo transmitido ao vivo pela fanpage do Parlamento Jovem e também pelo canal do YouTube. Eu peço, inclusive, que compartilhem em suas redes sociais o link do programa para que outras pessoas possam participar. E, para falar desse tema tão importante, nós vamos receber, estamos recebendo aqui hoje três pesquisadoras, três especialistas, que são a professora Ana Gomes, que é graduada em Pedagogia pelo Instituto de Educação de Minas Gerais, doutora em Educação pela Universidade de Bolonha e pós-doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Recebemos também Célia Nunes Correia, que é mestre em Sustentabilidade junto a Povos e Temas Tradicionais da Universidade Nacional de Brasília, doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora da Escola Chukuranki no território indígena Chacriabá. E também Ana Cláudia da Sílvia Alexandre Stork, graduada em Direito, defensora pública especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. Nossa dinâmica, cada uma das nossas convidadas vai ter de 15 a 20 minutos para expor um pouco dessa temática e, em seguida, a gente parte para as perguntas que virão aqui do pessoal que acompanha presencialmente, aqueles que nos acompanham pela internet. Eu passo, portanto, a palavra para a professora Ana Gomes. Bom, muito boa noite, muito obrigada pelo convite e me sinto muito à vontade, muito feliz de poder falar aqui ao lado de Célia e de Ana Cláudia. Eu fiquei pensando por onde começar a abordar o tema do direito às identidades e à diversidade cultural. E resolvi começar pelos anos 70, quando o nosso colega, o nosso querido colega da Faculdade de Educação, professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, estava defendendo a sua dissertação de mestrado. Luiz Alberto é um professor negro, ativista do movimento negro, um pesquisador muito reconhecido, com doutorado na França. E, nos anos 70, quando ele fez o seu mestrado aqui no Brasil, o tema que ele inaugurou foi o tema do silenciamento. Foi assim que o Luiz Alberto enunciou pela primeira vez o fato de que, no Brasil, nas escolas, foi uma pesquisa sobre as escolas, o preconceito racial não era expresso de forma aberta, o preconceito racial, o racismo era silenciado. E eu fiquei, nós ficamos ainda muito mais surpresos quando agora, recentemente, o Luiz Alberto defendeu o seu concurso, sua tese de professor titular, e viemos a saber que, naquela época, nos anos 70, três outras, duas outras pessoas, a dele era uma terceira pesquisa, estavam tentando abordar esse tema dentro das universidades brasileiras. E os outros dois não conseguiram terminar. O impedimento era tão grande, o silenciamento era tão grande, que não era possível propor esse tema de pesquisa numa universidade brasileira nos anos 70. E, portanto, na época, se dizia, era a tese de mestrado do Luiz Alberto, foi a primeira no Brasil, e que se conseguiu falar, dentro da academia, dentro de uma pesquisa nas universidades, de que existia esse fenômeno do silenciamento do racismo. E o silenciamento do racismo significa também o silenciamento das identidades. De lá para cá, muitas outras pesquisas foram feitas revelando coisas muito contundentes, como, por exemplo, muitos de vocês com certeza conhecem uma célebre frase do Florestan Fernandes, que no Brasil se tem preconceito de ter preconceito. E muitas famílias, inclusive famílias negras, não se falava da diferença racial, não se enunciava a própria identidade, e muitas crianças vinham a saber que eram negras quando elas entravam na escola, e isso era dito pelos companheiros de escola. Isso é um outro lado do silenciamento, e que tem uma história longa no Brasil, Brasil, que eu não vou abordar ela toda aqui, começa com a ideia de democracia racial, com o ideal do branqueamento, da negação da condição negra, e da tentativa de melhorar a população brasileira através da miscigenação. Essa é uma história longa e que não dá para a gente assumir todo esse relato aqui, mas eu queria muito lembrar, porque nós vamos terminar, em 2019, voltando a esse silenciamento. Nós partimos de uma história em que nos era impedido, a muitos de nós, falar do seu próprio lugar, falar da sua própria condição, se reconhecer naquilo que era dito publicamente como algo que dizia respeito à especificidade da identidade de cada um, isso dizia respeito às pessoas negras, dizia respeito às pessoas indígenas, dizia respeito a vários componentes da nossa população. Passamos por um percurso, e eu vou sinalizar alguns momentos desse percurso histórico mais recente, dos últimos 50 anos, em que essa possibilidade de enunciação e de auto-enunciação foi crescendo, foi tomando lugar, foi tomando vulto, foi se multiplicando, assumindo a multiplicidade que caracteriza a experiência do povo brasileiro, e hoje nós chegamos num momento em que essa multiplicidade, essa possibilidade de enunciação, ela de novo volta ao que eu chamaria de um novo silenciamento. Então, dos anos 70, quando o Luiz Alberto conseguiu inaugurar esse tema na academia, porque o tema já existia socialmente, vamos dizer que, então, um outro marco forte, para não, para ser, para andar de uma forma um pouco mais rápida, foi a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, quando, então, nessa Constituição são enunciados sujeitos, componentes da nossa população, contingentes, pessoas que compunham a população brasileira, o povo brasileiro, como os negros, os quilombolas e os indígenas. Essas pessoas são enunciadas na Constituição, e, em alguns casos, esse tema é retomado depois, mais tarde, em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a Lei de Diretrizes e Bases inaugura a possibilidade de uma educação indígena diferenciada, o termo que se usa é específica e diferenciada, inaugura para os indígenas e abre o precedente para que outros grupos possam começar a se valer desse direito, para vocês terem uma ideia do alcance, quer dizer, na verdade, nós ganhamos com a possibilidade que os indígenas pudessem expressar a própria especificidade, e foi aí que o Brasil começou a se abrir para a diversidade linguística que nos caracteriza. Até então, era impossível se pedir o reconhecimento de outra língua no Brasil que não o próprio português, e com a Lei de Diretrizes e Bases e com a possibilidade, outras, de reconhecimento a nível municipal, os indígenas passaram a poder exercer as atividades nas escolas, nas suas línguas, e isso abriu a possibilidade de reconhecimento de outras línguas, línguas de imigração, mas que tinham se tornado, nesse período, também línguas brasileiras. Eu queria só sinalizar para esse fato de que a visibilidade de uns sempre compõe um quadro possível para a visibilidade de outros. Então, a gente nunca está falando de casos isolados. O que aconteceu com os negros diz respeito aos indígenas, o que aconteceu com os indígenas diz respeito a outras minorias linguísticas. Esse direito à identidade, esse direito à diversidade, ele nunca acontece com um caso isolado. Por isso que os grupos, os movimentos sociais já aprenderam isso, não se luta isoladamente pelo direito à diversidade. Então, quando vem a LDB, já é curioso a gente analisar, aliás, eu faria essa sugestão que eu acho muito interessante. Muitas vezes, na universidade, os alunos tomam os textos legais para analisar do ponto de vista da congruência ou da coerência conceitual. Qual é a definição de quilombo? Qual é a definição de território indígena? Qual é a definição de identidade indígena? Eu falo, olha, texto legal não é texto para a gente analisar do ponto de vista conceitual. O texto legal é o resultado de uma batalha política e social histórica, e a gente deve ler o resultado dessa batalha no texto. Quem conseguiu avançar em qual fronte? Onde que houve avanço, onde que houve retrocesso? Então, por exemplo, se a gente olha a Constituição, ela fala de quilombolas, de negros e indígenas. Nós vamos na LDB, só os indígenas conseguiram garantir os artigos. Os negros e os quilombolas não aparecem citados na LDB como alguém que tenha direito a uma atuação específica em relação às propostas educacionais. Por que será? Não cabe a gente ficar. Mas essa ideia de que o texto legal é quase que um mapa das lutas sociais, e vai, de uma certa forma, para retomar o tema que eu estava sugerindo no início, vai nos dando um pouco essa dimensão de quem é que está sendo silenciado e quem é que está sendo autorizado a falar. Quem é que conquistou o direito de enunciar e quem é que foi impedido de se afirmar e de dizer do lugar de onde... da própria experiência, do próprio lugar na existência, não é nem na sociedade, é um modo de existir diferenciado. Bom, a LDB, ela faz, promove alguns avanços, mas, por outro lado, silencia. Ela silencia, por exemplo, os quilombolas, ela silencia as identidades de origem africana. E isso vai voltar a aparecer mais adiante, e eu citaria outras duas referências. Em 2003, o Brasil se torna signatário de uma convenção, da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, e que é importante por quê? Porque, na Convenção 169 da OIT, se assume, e o Brasil passa a assumir juridicamente, que quem define a identidade são os próprios sujeitos portadores dessa identidade. É o critério da autoatribuição ou autodeclaração, autoidentificação. Até então, um povo indígena, para se afirmar indígena, tinha que pedir um laudo técnico a um especialista antropólogo. Não era a declaração do próprio povo que atestava o fato de que ele se reconhecia como indígena. Um povo de quilombo, da mesma maneira, teria que pedir o reconhecimento externo. A partir de 2003, em função da adesão do Brasil à Convenção da OIT, passa-se a reconhecer essa ideia de que os sujeitos, os povos, os contingentes populacionais, se autoenunciam, e isso é suficiente para afirmar que eles sejam quem sejam. Outra questão, que nós não vamos entrar nela agora, que talvez a Ana Cláudia possa falar um pouco mais para nós, é o direito à terra em função dessa identidade assumida. E aí a gente tem, inclusive, um histórico jurídico e também uma história social longa, diferente entre os povos indígenas, os povos quilombolas e outros componentes, na relação entre identidade e território. Mas o que se garantiu em 2003 é que, pelo menos, a identidade não fosse algo definido a partir de um critério exterior, seja ele qual fosse, jurídico ou científico, ou de qualquer tipo de justificativa, e que fosse o próprio grupo que pudesse se reconhecer como tal. Eu acho que tem um outro marco também que eu gostaria de referir. E, em 2004, foi criada a SECAD, a Secretaria de Alfabetização, Educação à Distância e Diversidade. E, pela primeira vez, a palavra diversidade aparece enunciada em um órgão público para se referir ao fato que o Brasil é composto por uma diversidade. A nossa LDB, gente, se vocês olharem o início e leiam com esses olhos de um mapa político, um mapa das disputas políticas, nos princípios da educação nacional, não se fala nada, nada. Nem da pluralidade, nem da multiplicidade, nem da diversidade, não tem nenhum termo que associa o Brasil a algo como essa composição plural que somos, historicamente, culturalmente, linguisticamente. Fala-se de respeito à liberdade e apreço à tolerância, só. E, lá na frente, nos outros artigos, é que o tema da diversidade entra de uma outra forma. Em 2004, foi muito interessante, porque foi no início do governo Lula, se queria, então, que os povos indígenas, especialmente, não só eles, mas, em particular, houve um diálogo muito forte com os povos indígenas, fossem enquadrados ou pudessem aderir à proposta da Secretaria de Inclusão. Existia uma secretaria no MEC, no Ministério da Educação, para tratar o tema da inclusão. E o diálogo, vamos dizer assim, resumidamente, que se estabeleceu naquela época, foi o seguinte, os povos indígenas diriam, nós não queremos ser incluídos na ordem vigente, nós queremos o direito a existir tal como existimos. Não nos interessa um processo de homologação e de inclusão naquilo que existe. O termo inclusão tem uma outra história, ele serve a outros propósitos, ele tenta recorrer e tratar outro tipo de injustiça social, mas ele, de fato, não se aplicava, os povos indígenas foram protagonistas no processo que levou, então, à criação de uma Secretaria da Diversidade. Então, eu acho que isso foi um marco importante, em 2004, quando, pela primeira vez, foi possível falar que, nesse país, a gente existe a partir de uma diversidade, de uma composição de multiplicidade. Bom, isso depois também teve uma longa história. a CECAD, se alguém aqui acompanha, virou CECAD, porque aí ficou a diversidade e a inclusão transformadas em uma única secretaria, e, mais uma vez, é interessante a gente tentar entender esse movimento de silenciamento de enunciação que torna possível. E eu vou sinalizar umas duas últimas passagens, sempre pensando nessa ideia de quem pode dizer de si mesmo e de como essa diversidade possa ser enunciada. Em 2003, foi aprovada a lei que determina o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira, em todas as escolas do país. O que isso significou dizer? Que saber sobre a história dos negros não é um problema só dos negros, não é uma obrigação só dos negros, é um problema que diz respeito a todos nós. E, em 2008, uma outra lei, 11.645, que retoma esse mesmo princípio, dizendo que conhecer a história e a cultura dos povos indígenas não é algo que diz respeito só aos povos indígenas, é algo que diz respeito à sociedade brasileira como um todo. Eu estou retomando mais uma vez essas ideias que ficam parecendo como se eu estivesse só recuperando os marcos legais, mas, mais uma vez, o marco legal é uma entrada para a gente entender as lutas sociais e quem está conseguindo ter lugar de enunciação, quem está podendo afirmar a própria participação. Ou seja, quando a gente sai da Constituição de 88, a Lei em 96, onde foi reconhecido o direito à educação específica e diferenciada dos povos indígenas. E chega 2008 para dizer, olha, história e cultura indígena não é uma questão só dos indígenas, é uma questão que diz respeito a todos. Então, aí, realmente, a gente está conseguindo entrar em um campo diferente, onde a gente está conseguindo olhar uns para os outros e se reconhecer nessa diversidade. Eu me lembro muito bem de quando eu comecei a dar aula na Faculdade de Educação, há 20 anos atrás, e era muito comum, eu trabalhava o tema da diversidade, já desde aquela época, mudou fundamentalmente a maneira como os alunos reagem, os alunos interagem sobre esse tema, mas, bem no início, eu me lembro que era muito comum, quando eu começava a colocar o tema das desigualdades raciais, do preconceito, do racismo, e de alguns alunos enunciarem, começarem a dizer, ah, não, no Brasil nós não temos preconceito, nós temos só problema de diferença social. E aí eu me lembro muito forte, uma vez, a reação de uma menina, belíssima, uma menina morena, clara, mas com aquela cor de jambo, muito marcada, o olho verde, o cabelo cor de mel, crespo, alisado, e uma menina muito admirada, porque ela era muito bonita, realmente, e muito inteligente, e quando um colega falou isso, ah, porque no Brasil não existe preconceito racial, o que existe é só diferença social, essa menina explodiu em uma resposta violenta. Você fala isso porque você não pertence a uma família negra que sofre preconceito, você não vê seus pais, seus irmãos, você não conhece o que é a experiência das pessoas negras em relação ao preconceito. E a surpresa do colega olhando para ela, como assim? Quem é essa pessoa que me diz isso? Quer dizer, esse direito de falar de um lugar que não é reconhecido pelo outro, o outro que se surpreende porque o que você tem a dizer, ele não achava que era pertinente, não era o seu lugar esse. Então, é esse tipo de situação que veio se alterando ao longo desses anos todos, desses 30 anos de Constituição cidadã, e produzindo outros lugares, outros discursos, outras pessoas, outras possibilidades de enunciação da diversidade. Bom, uma outra possibilidade de abordarmos esse tema, mas que não vai caber, é se perguntarmos, por exemplo, o que foi considerado patrimônio cultural no Brasil. E, durante muito tempo, patrimônio cultural eram só aquelas tradições de origem europeia, de origem portuguesa. Muito mais recentemente, depois de 2010, é que nós temos reconhecimento de patrimônio cultural indígena e de origem afro-brasileira. E, para encerrar, eu gostaria de dizer isso. A SECAD, que depois virou SECAD, diversidade e inclusão, não existe mais. Então, nós estamos, de novo, de volta a um regime em que não se fala da diversidade e se propõe aos sujeitos considerados diversos, que já era uma questão a ser discutida, que outra vez eles se reconheçam em algo que não diz respeito à própria especificidade. Então, acho que nesse percurso grande, dos anos 70 até hoje, parece que nós estamos retornando a um silenciamento. É ruim? É um momento difícil? É, sem dúvida. É muito ruim. É muito pesado. É muito violento. É muito destrutivo. Temos esperanças fortes, muito grandes. Porque o que eu vi acontecer com as ocupações das escolas secundárias, a experiência desses sujeitos que entraram nas escolas ao longo desses últimos 30 anos, o que eles viveram, o que esses jovens têm a dizer, essa experiência ninguém cancela. Você pode tirar o direito, como nos tiraram, nos anos 70, quando eu era criança e era jovem, nos tiraram o direito de anunciar, mas a experiência está dentro deles, e eu tenho fé de que é essa experiência que vai fazer a nossa história andar de novo numa outra direção. E isso ninguém tira. O que está construído dentro desses jovens, dentro do movimento das ocupações nas escolas, dentro dos indígenas, que nos últimos 10 anos frequentam a nossa UFMG, a Célia como nossa primeira doutoranda de antropologia, o que está dentro dessas pessoas, ninguém tira. A violência pode impedir, pode obstacular, pode agredir, pode até matar, como já está matando, mas o que está lá dentro, eu acho que é daí que a gente pode esperar de que a história ainda vai mudar mais uma vez. Era isso que eu queria provocar e dar como recado inicial. Obrigado, Ana, pela sua fala inicial. E quando você fala das dificuldades, tem toda uma legislação, mas muitas vezes a coisa não é implantada, essas mudanças, a própria, o término de uma secretaria, você fala de esperança. E quando esse tema vem à tona por um grupo de jovens, que é o Parlamento Jovem, que é uma coisa democrática, que ano passado, discutindo qual seria a temática de 2019, eles resolvem debater a questão da discriminação étnico-racial, e é legal, porque mostra que tem que ser dito, e esse debate é fruto também disso. Eu passo a palavra, então, para a Célia, e só um pedido que veio aqui do pessoal que está acompanhando pela internet, ou para aumentar um pouco o volume, e para falar um pouco mais alto, parece que o pessoal estava com um pouquinho de dificuldade, está bom? Ou, então, aumentar o volume. Célia, por favor. Boa noite para todos e todas. Enquanto jovem, falando com a população jovem, eu sou Célia Chagriabá, do norte de Minas Gerais. Eu costumo dizer que só conhece bem as minas quem conhece os gerais. E falar dessa experiência é falar de um corpo de vivência, um corpo-território que também é violentado, mas também um território-corpo que vivencia outras matrizes ancestrais também, não apenas enquanto juventude, mas enquanto corpo, que transita também enquanto mulher, enquanto essa identidade transitória de jovem, mas uma identidade permanente que é do ser indígena. E eu entrei na escola em 1996, assim como a Ana falava desse recorte da educação diferenciada, e foi exatamente em 1996 quando os primeiros professores indígenas assumiram aqui em Minas Gerais. E aí as pessoas perguntam, então, você faz parte da primeira turma de professores indígenas? Eu falei que não, mas eu tenho um grande orgulho de ninguém me ensinar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Porque daí começa uma história violenta, porque todo mundo está horrorizado na época da virtualidade, online, com os tempos de fake news, mas a gente não percebe, não dá conta de fazer uma reflexão, que o primeiro fake news da história, na verdade, foi reproduzir essa história dentro da escola que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Isso não é ontem, se a gente chega hoje nas escolas, continuam os mesmos livros didáticos. Outra fake news da história é pensar que apenas a primeira ditadura militar foi em 1964, também não foi, porque nós, povos indígenas, vivemos a primeira ditadura militar desde 1500. Então, pensar as identidades, é preciso pensar esse corpo de resistência também. Hoje, no norte de Minas, além da população de Xacriabá, existe uma diversidade significativa muito grande, que não é simbólica, é significativa, das populações indígenas, povos e comunidades tradicionais, quilombola, outras identidades que emergem também pelo sertão de Minas, nesse região semiárido, que é extrativismo, vazanteiro, quebradeira de coco. E é preciso entender quais são essas diversidades que emergem, porque fala, ou é caboclo, será que é um remanescente indígena, e é preciso considerar essas outras diversidades em cada uma em sua especificidade. E eu falo a partir de um território, porque todas as vezes, se a gente jogar aí a juventude, jogar aí na internet, vai falar onde é que fica localizado o território de Xacriabá, e aí existe na internet um tanto de processo histórico dizendo que Xacriabá fica localizado à margem do Rio São Francisco, e fica parecendo que o povo de Xacriabá tem acesso a esse Rio São Francisco. E eu costumo dizer que o acesso ao Rio São Francisco, para nós, Xacriabá, é como se fosse o aleitamento materno, uma criança que é retirada do direito de ter o aleitamento materno, de mamar no peito de sua mãe. Porque, certamente, a gente consegue viver, mas também crescemos com trauma. Nós crescemos com trauma porque, certamente, eu não ouvi a história que meu avô contou na beira do rio, e depois, mais tarde, outras pessoas que também passaram a envenenar o rio. E todas as pessoas perguntam, mas você não sabe nadar, você não é Xacriabá? E aí eu costumo dizer que nós, juventude, só não afogamos no rio porque toda a ausência daquilo que não vivemos no rio que nos afogou. E a cacimba na região semiárida foi o que nos restou. Porque, certamente, se perguntar para qualquer juventude ou para uma pessoa mais velha, Xacriabá, se nós queríamos um território mais bonito, na Amazônia, certamente nós diríamos que não, porque a relação que nós temos da identidade com o território não é apenas um território bonito, é com o nosso lugar de pertença. E é difícil a gente resumir e traduzir o que é a identidade e o território. Mas a identidade e o território, na verdade, é o conjunto do pertencimento de tudo aquilo que nos pertence. E isso é muito profundo, porque, do mesmo jeito que aquele território Xacriabá nos dá identidade, nós também damos identidade àquela terra, que é feminina também. Então, pensar essa diversidade cultural é pensar, passa crucialmente pelo direito territorial. Como que uma população quilombola, uma população indígena, vai conseguir garantir a manutenção da identidade se o direito de viver está ameaçado? Em tempos que a Ana coloca bem recente da acentuação da violência e que, nas comunidades indígenas, isso tem acentuado de forma mais agravante, nesses dois últimos meses, em terras que nós já demarcamos ou sinalizamos que são dez áreas de conflito e que tem acontecido processo de violência e de extermínio das nossas lideranças, se a gente pega esses lugares do território, na verdade, a disputa do século XXI é o território. E não é porque exatamente a população brasileira, o governo brasileiro está preocupado em dizer será que esse povo Xacriabá, a população indígena no Brasil, anda de cocá, anda pintado ou não, que é a nossa identidade, na verdade, o recorte da negação do direito da identidade passa exatamente pela negação de direito. Porque é quase que automaticamente, quando nós colocamos nesse corpo da identidade, do direito à identidade, nós vamos, mais tarde, reivindicar políticas diferenciadas também, políticas educacionais, políticas de saúde indígena diferenciadas. Então, é por isso que essa disputa é constante da negação da identidade, porque é uma negação de direito, posteriormente. Então, quando nós transitamos nesse outro espaço também, nesse caminho de vinda, e a Ana Gomes coloca isso com muita esperança no final, é porque, se de todos os desencantamentos, se der tudo errado ao transitar no território da universidade, se der tudo errado ao transitar também nesse outro território aqui, que não é o nosso, o mais importante é a gente não deixar de ser quem a gente é, porque eu tenho usado uma expressão que é possível tentar indigenizar esse outro espaço. Por que é sempre feita essa pergunta que é tão violenta para nós indígenas? Primeiro que a questão do recorte negro, qual corpo que eu sinto muito bem representado pela alteridade, mas o que acontece com a questão negra no Brasil é que ninguém pergunta se eles são negros de verdade, porque quem é racista quiseram que não fosse negros de verdade. A questão que ocorre com nós indígenas é que, primeiro, é dado como inexistente, como algo que existiu no passado, não como algo do presente, ou depois, acompanhado disso, vem uma pergunta muito violenta e truculenta, que é se é indígena de verdade. Então, as duas são muito sérias, e, por muito tempo, ela foi dada, ah, não, é um preconceito, como se fosse algo menor. Só que as pessoas não dão conta que essa cicatriz profunda que nós carregamos ao transitar nesse outro território, ela vem exatamente de uma carência, porque, certamente, aquelas pessoas que perguntam muito e questionam a nossa identidade, a população brasileira tem carência de saber de onde ela vem. Então, a sociedade precisa fazer uma reflexão mais profunda, não é exatamente perguntar para nós indígenas se somos indígenas de verdade, mas é se reconectar às suas matrizes culturais. Quem é essa população brasileira, se não também descendente desse processo histórico da violência das mulheres indígenas, das mulheres negras? Então, são processos de violência que nós precisamos refletir constantemente. E, para pensar essa riqueza da diversidade cultural, nós precisamos ampliar, imaginar que o Brasil é realmente um país multicolorido. O Brasil, sim, é verde, é amarelo, mas também é vermelho, é cor de terra, e é principalmente vermelho. Nós precisamos assumir esse Brasil vermelho, não como vermelho de outra coisa, mas um Brasil vermelho que também terras foram lavadas com sangue indígena, com genocídio indígena. E as pessoas assustam quando, hoje, nós falamos do genocídio indígena, porque elas falam, onde é que está acontecendo isso? É muito sério nós falarmos de uma matança coletiva, o genocídio indígena. E, na verdade, ou a população nossa indígena, hoje, enquanto nós estamos aqui falando, debatendo, certamente tem territórios que estão sendo invadidos, tem lideranças que estão morrendo, crianças que estão morrendo, ou ela é vista como um processo de violência muito grande, ou, ao mesmo tempo, essa sociedade precisa se reconectar também com esse processo da dívida histórica. As pessoas falam, mas que dívida histórica é essa com os povos indígenas? E, na verdade, a dívida histórica com nós, povos indígenas, com a população negra, é muito maior do que a dívida externa. Porque, hoje, quando a gente vê nas universidades, eu lembro quando entrei aqui na universidade, em 2009, e uma das perguntas que as professoras faziam, vocês sabiam que é um absurdo, porque aqui são pouco menos de 2% dos docentes são negros, e aí eu não conheci o território da universidade, eu falei, tem algum professor indígena? E não tem. A Universidade Federal não tem nenhum professor indígena, a Universidade de Brasília não tem nenhum professor indígena, na USP eu não conheço nenhum professor indígena. Então, esses corpos indígenas ainda são dados como inexistentes. E qual a importância nossa nesse trânsito da universidade? A importância é ter esse lugar como uma ferramenta de luta. Porque, do mesmo jeito do que eu falava antes, que as pessoas se assustam ao falar do genocídio indígena, mas ou nós somos mortos coletivamente pelo genocídio indígena, ou, se não, acontece outra coisa também, que é a matança da identidade, que é o etnocídio. E as pessoas não param para pensar que, constantemente, eu posso estar viva, mas eu posso o tempo inteiro ser cometida a etnocídio por parte do Estado brasileiro. Não é só a sociedade, é o Estado brasileiro e um genocídio, um etnocídio legislado. Quando as pessoas se sentem autorizadas e respaldadas pelo próprio Estado. E é outra coisa nesse trânsito também, por mais que existe um esforço, é de vários docentes, e essa subversão que a gente vem fazendo, mas existe outra matança também, que é o processo do epistemicídio, que é quando tenta matar o nosso conhecimento, que é diferenciado. E eu costumo dizer que, tanto o genocídio como o etnocídio e o epistemicídio, nós, povos indígenas, morremos duas vezes coletivamente. Quando nega o território e quando tenta matar o conhecimento. Porque não foi meu corpo que morreu, foram corpos coletivos. E as pessoas ficam perguntando também, nesse momento de grande acentuação de violência, perguntam se nós não temos medo de transitar, pintada, de cocar, nesse outro universo também, como se esse território também não fosse nosso. E aí eu costumo dizer, mas quem disse que nós também, de certa forma, não estamos morrendo aos poucos, quando, cada vez que a gente acorda, parte do nosso direito é amputado. E eu vou dizer amputado porque, quando retira uma parte do direito, tem vezes que não dá para colocar uma prótese desse lado, que é retirado ou amputado do direito. Quem disse que nós não morremos aos poucos? E é preciso fazer essa reflexão profunda, porque, assim como as crianças, a juventude tem um papel superimportante, um lugar muito mais do que um papel, um lugar na sociedade, porque estar nesses lugares de formação do pensamento é muito mais do que formar para a ciência, é formar consciência. E a consciência não é apenas formar nesse lugar da educação, é para formar, para se relacionar enquanto cidadão também. Porque, todas as vezes, quando a gente fala desse lugar da interculturalidade, parece que a gente só está falando de uma mão única. Eu vou para o território indígena, eu posso conviver lá, mas eu nunca vi na minha vida nenhuma pessoa que, mesmo que convive com a questão indígena, indigenista, que trabalha, trabalha dez anos, eu nunca vi ele retornar aqui, por exemplo, para a capital de Belo Horizonte e ele chegar aqui e alguém perguntar para ele se ele passou a ser indígena. Mas é muito violento, porque, quando tem dois meses, cinco meses que eu estou aqui nesse outro território, as pessoas se sentem no direito de perguntar se a gente deixou de ser indígena. Então, a nossa identidade é questionada o tempo inteiro e ela é muito romantizada também, pensando nesse lugar do purismo. O que é esse lugar do ser puro? Porque tudo se transforma e nós não podemos transformar. E aí existem outras perguntas violentas. Por que vocês estão usando o celular? Outras pessoas fazem diversas coisas da tradição indígena. Então, precisa pensar essa interculturalidade como um lugar de troca, no chão da aldeia e no chão do mundo também. E aí a questão da identidade, ela passa por um direito crucial, tanto os povos indígenas, mas como comunidades tradicionais, porque, a partir do momento do que a Ana colocava um pouco, a partir do momento que a gente percebe essa estratégia do Estado brasileiro, da negação da identidade, nós também, pela necessidade, emergem também um lugar de pensar lutas plurais. porque a identidade, embora ela seja pensada de especificidade, as lutas precisam ser plurais para ela ter força. E ainda passa por um outro recorte, porque a população brasileira, todas as vezes que vai falar dos 305 povos indígenas no Brasil inteiro, as pessoas têm isso na cabeça, que é como se fosse igual. E ninguém pergunta, questiona se é brasileiro de verdade, porque não parece um brasileiro. É preciso entender essa riqueza, a diversidade cultural, nas identidades indígenas, mas também nas identidades de povos e comunidades tradicionais, como um lugar que não exatamente as pessoas são iguais porque são indígenas, mas que existe também uma pluralidade. Mesmo nas comunidades indígenas, existem várias formas. E a outra questão, quando existe, por exemplo, também no processo de educação, que é um dos recortes da minha experiência, por exemplo, do corpo de vivência, as pessoas questionam. Ah, mas então a escola indígena vai ser um conhecimento menor, porque lá eles ensinam sobre pinturas corporais. E, na verdade, ensinar sobre a nossa identidade não faz com que o nosso conhecimento seja menor. Na verdade, faz com que o nosso conhecimento seja mais potente. E é aí que nós, indígenas, temos muito a contribuir, porque tem uma liderança, Kanat, Pataxó, que fala que a escola tem que ser interessante para a juventude. Eu tenho que abrir essa porta, e a raiz quadrada que eu aprendi na escola, ela precisa dialogar com o meu corpo de vivência para além do que eu vivo no mundo. Então, quando a gente... Os meninos, na época dos Jogos Indígenas, estão treinando arco e flecha, por que não ensinar física, velocidade? Por que esse conhecimento é menor? Aquela raiz quadrada, eu nunca se vi aqui para a hora que eu abri a porta, se vi para o meu dia a dia e para a minha vida. Então, são experiências que precisam ser colocadas também como lugar crucial. E, quando outro exemplo que eu trago, por exemplo, quando ensina a fazer cerâmica na escola indígena, as pessoas pensam que é apenas o levantar de um pote de barro. E, na verdade, não. Porque, para nós, não importa aquele pote de barro quebrar. Na verdade, é até importante para nós que ele quebre, porque vai também movimentar em a gente fazer de novo e aprender de novo. Então, as experiências da educação indígena, antes de pensar a educação escolar indígena, ela precisa ser pensada como uma possibilidade também desse conhecimento que está em crise. Eu costumo dizer que as epistemologias indígenas, elas, sem dúvida nenhuma, são epistemologias de cura para um momento de crise política, um momento de crise humanitária, mas precisa também se reconhecer um momento de crise étnica no Brasil. E aí eu trago, para finalizar, uma experiência de duas mulheres chacriabá aqui na UFMG. É a dona Libertina, que veio dar aula para o pessoal da arquitetura. E ela nunca tinha saído do território. Ela falou, como eu posso dar aula para os alunos da arquitetura? E aí, quando dois meninos da arquitetura falaram, dona Libertina, qual é a medida aqui para fazer essa casa de enchimento? Ela falava, não tem segredo, não, meu filho, é só colocar duas mãos cheias de barro. Ela falou, estou agoniada aqui com esses meninos, porque no território indígena, a juventude, as crianças, elas não ficam perguntando, elas aprendem fazendo. E aí, por fim, um dos jovens perguntou, ô, dona Libertina, quanto tempo dura a casa? Ela falou, ô, meu filho, depende. Se a lua foi tirada, se o barro foi tirado em uma lua boa, e a madeira dura de quatro a cinco anos. Se não, vai durar menos. Ele falou, ô, dona Libertina, a senhora não gostaria que a gente daqui da arquitetura desenvolvesse uma técnica para durar a vida inteira? Ela falou, ô, meu filho, é muito arriscoso, porque a casa precisa se desfazer com quatro a cinco anos de idade, porque é o único jeito de eu continuar ensinando para meus filhos e para meus netos. Acredito que nós, juventude, precisamos reaprender com muitas coisas que precisam ser desfeitas, porque, senão, a nossa identidade sempre vai estar em risco. E, quando uma casa de cimento é congelada, não é apenas uma arquitetura, é também parte do processo do conhecimento que vai junto com ela. E, para finalizar, uma mensagem para a juventude é que, certamente, retomar e reconectar, nós precisamos largar esse negativo de lado, só do retrocesso, e retomar os repositivos, porque, certamente, a identidade é o que move a estrutura e o reencantamento da vida. Muito bom, Célia. O seu depoimento é realmente estimulante, é legal. E fala para a juventude, que é um grande público aqui, um dos maiores públicos. Eu passo, então, para a Ana. E só uma mensagem antes. A Ione Gonzaga, que esteve aqui há duas semanas, está assistindo e falou que o programa está lindo. Mandou falar que o programa está muito lindo. Vocês conhecem, não é? E uma outra mensagem de um jovem que falou que perdeu o ônibus, que ele queria estar aqui pessoalmente, mas ele está assistindo pela rede social, mas ele falou que não pôde estar, porque perdeu o ônibus, para estar aqui agora. Bom, eu passo, então, a palavra para a Ana Cláudia. Boa noite a todos e a todas. E, como defensora pública, eu começo falando sobre a importância de a gente começar um debate que fala sobre direito, falando sobre o silenciamento, e, tão fortemente na fala da Célia, esse pertencimento, esse lugar da identidade. E eu, quando fui convidada, fiquei muito satisfeita, principalmente por saber que estamos em um programa onde os jovens nos propõem um tema tão instigante, tão importante como esse, que é a discriminação étnico-racial. e poder falar sobre esse trabalho, que já há quase sete anos eu tenho desenvolvido na defensoria pública, é falar também sobre esses espaços de silenciamento, de despertencimento. E eu pensei como que eu posso contribuir para provocar perguntas que possam realmente ser úteis para a gente falar sobre um tema tão amplo, em tão pouco tempo. E eu resolvi escrever casos... Eu vou tentar falar de uma forma bem breve, mas, por isso, até que eu tentei resumir quatro casos da minha vivência. Eu sou defensora pública, eu atuo hoje na defensoria, como eu disse, há uns sete anos, com conflitos fundiários, rurais e urbanos. E, nos conflitos fundiários, a gente vai esbarrar todo o tempo com a defesa ao direito às identidades e à diversidade cultural. Então, é interessante a Ione ter falado, porque eu vi o programa, o último programa, e é importante interagir, que me chamou muita atenção, na exposição dela, ela falar do perigo da história única da nigeriana Shimamanda Adich. A história única, ela consiste na assimilação de uma visão distorcida a respeito de uma etnia de um povo e que se torna a sua história única, apta a negar toda a sua verdadeira história e, consequentemente, os seus direitos. Nós somos obrigados a acreditar que qualquer diferença com a história única é uma invenção. e, em alguns casos, coisa típica de aproveitadores, justificando com isso a aplicação das barreiras impostas pelo sistema a essas pessoas no acesso aos seus direitos. E isso é muito grave. Shimamanda nos conta que, mesmo sendo ela uma vítima da história única sobre os povos africanos, quando ela residiu nos Estados Unidos, sendo vista como alguém oriunda de um país e não de um continente, o africano, que era selvagem, que era atrasado, que era subdesenvolvido, ela viu-se e sentiu-se envergonhada quando descobriu que também ela legitimava a história única dos mexicanos, contada pelos americanos como imigrantes abjetos. E isso é o que mais reforça os preconceitos. Não só desconhecer a história do outro, mas aceitar como válida a história única, reproduzida como instrumento de dominação. Para explicar isso, é que eu vou contar esses casos que eu vivo na minha história de defensora, porque, em todos, a defensoria pública está, de alguma certa forma, atuando na defesa dessas comunidades. A primeira história é a da comunidade tradicional de Canabrava, vazanteiros que viviam às margens do Rio São Francisco, em Buritizeiro, Minas Gerais. Essa comunidade de pescadores que sempre viveu e sobreviveu do manejo tradicional de pesca, ocupando porções de terras margens do velho Chico e aproveitando dos períodos das vazantes, foram, por decisão da justiça, retirados dessas terras tradicionais, em uma ação possessória na qual não são considerados como comunidade tradicional, mesmo este fato sendo apresentado em defesa deles pela defensoria pública e eles tendo obtido do Estado uma certidão de auto-identificação como comunidade tradicional. Considerou o desembargador em sua fala que nada ficou comprovado contra a pretensa existência de uma comunidade tradicional no local e que, no limite de uma possessória, só deveria ser conhecido o direito de quem foi vencedor na LIDE, os fazendeiros que apresentaram um título de propriedade registrado no cartório e que, sendo assim, até mesmo a área da União ocupada por essa comunidade tradicional deveria ser restituída a estes fazendeiros. Aqui também prevaleceu a história única, contada sobre as pessoas negras e pobres. Para a cultura hegemônica, ou seja, aquela cultura que prepondera sobre a outra, na história brasileira, do colonizador europeu e branco, os trabalhadores rurais são apenas uma mão de obra, instrumento de trabalho, coisa. Como vão ter direito a estas terras? Um privilégio dos ricos, brancos e europeus. Nesse sentido, é que deve ser visto o espanto do desembargador com a existência de uma comunidade tradicional. Ele é vítima, e a maioria do judiciário também, da história única. Paralelo a isso, essa comunidade tradicional está até hoje sem seu território. Ela foi esfacelada. Eles tiveram que ir morar todos de favor na casa de parentes. Pior, perderam contato com a atividade tradicional, com o velho Chico. Ninguém me contou isso. Eu mesma vi. Em dezembro de 2018, eu fui a Pirapora participar de uma audiência pública. Encontrei, por acaso, quando visitava pela primeira vez na minha vida o Rio São Francisco, numa manhã, o senhor Edmar, liderança da comunidade de Canabrava. Ele me contou algo sobre sua história, essa que o desembargador e o judiciário não quiseram conhecer, que me deixou emocionada. visivelmente abatida e morando de favor na casa de parentes, depois de ter sido retirada do seu território tradicional, ele me contou que todos os dias, impreterivelmente, ele vai visitar o velho Chico. Senti ali o respeito de um neto por seu avô e guardião. Reparei que, naquela cidade, muitos fazem reverência ao velho Chico. O Rio, nesta cultura tradicional, é o que ele é, um ser vivo que deve ser respeitado. A segunda história que eu tenho para contar é o caso de um quilombo aqui de Belo Horizonte, que, após ter sido notificado pela defesa civil de que a moradia ali estava em risco, foi obrigada a interromper o seu culto religioso tradicional de candomblé e se mudar para apartamentos de propriedade do município, enquanto a obra de reparação estava sendo executada. A Urbel, sem qualquer tipo de consulta, como determina a Convenção 69 da OIT, estabeleceu como seriam feitas as obras de contenção do risco que apontaram o que o imóvel trazia. Após muita luta, após o município ser obrigado a devolver o imóvel ao quilombo, fruto de muita pressão política e audiências públicas, o imóvel foi entregue sem o espaço religioso, o que inviabilizou o retorno dos cultos religiosos. A matriarca da família, uma mãe de santo, teve que se mudar do imóvel da família para a continuidade das suas atividades, indo residir em outra cidade após o ocorrido. Toda uma dinâmica familiar e ancestral foi modificada e uma liberdade de culto transguedida. Aqui também a história única serve para desconstituir direitos. A cultura hegemônica de tradição cristã concebe que o espaço religioso sagrado é aquele similar ao de uma igreja. os cultos religiosos de matriz africana acontecem em espaços muito próximos ou na própria moradia dos seus líderes religiosos. A história única não concebe esses espaços como templos. Ninguém imaginaria uma violação pelo município de qualquer igreja, como a da Boi do Viagem na capital, por exemplo. Ao contrário, são gastos dinheiro público sem qualquer questionamento para preservar os templos que são corretamente identificados como patrimônio cultural. No caso do quilombo de Manzo, no entanto, o patrimônio cultural foi violado, sem qualquer cerimônia. Eu ouvi, ninguém me contou. O engenheiro da Urbel dizer de forma singela, mas ficou bem melhor agora. Quero sinalizar, antes de passar para a terceira história, que, neste caso, em todos que eu estou contando, a defensoria promove e está acompanhando as devidas reparações. Outra história é a de uma comunidade indígena que ocupa um imóvel rural subutilizado do Estado, mais especificamente a Fundação Caio Martins em Esmeraldas. A defensoria tentou mediar o conflito reunindo-se com a diretoria da Fundação para que a comunidade indígena pudesse conviver naquele espaço subutilizado, uma vez que ali consegue desenvolver suas atividades rurais bem mais próximas da realidade tradicional que conhecia desde que vieram da sua aldeia para a capital mineira. Escutei, no entanto, numa dessas tentativas de mediar o conflito, que a Fucam precisava do imóvel, pois a presença dos indígenas atrapalhava suas atividades educacionais. Demonstrei o meu espanto com esta fala, pois imaginei que a proximidade com uma cultura indígena fosse uma grande oportunidade para uma escola como aquela, com vários projetos pioneiros, contar com os indígenas como aliados, já que são formadores da nossa cultura brasileira. Fiquei mais espantada ainda quando a líder indígena aproveitou a deixa para denunciar. Inclusive, outro dia, quando a gente, vindo de nossos cultos, em trades indígenas, passamos perto de uma turma de crianças, a professora deles os afastou com a mão e disse, não falem com eles, são invasores. Aqui, a história única que recai sob a denominação de invasores é tão forte que ela ajuda a transgredir um dos pilares mais básicos da educação, que é o de levar o conhecimento para que a dúvida ou as contradições possam ser dissipadas. Qual não é a contradição que esses alunos vão viver para o resto da vida ao não compreenderem como podem ser perigosos aqueles que deveriam ser reverenciados como origem de toda a nossa cultura? O mais curioso e também contraditório é que a cultura hegemônica que reforça a propriedade como um privilégio social é a que efetivamente invadiu as terras brasileiras, colonizando e retirando dos indígenas toda a liberdade que possuíam de ir e vir no território nacional. A quarta história é sobre outra cultura tradicional, a cultura cigana. O modo de viver cigano em acampamentos tem dificultado o acesso a direitos, pois são considerados para fins de políticas públicas como povos nômades, semelhante a andarilhos, o que não é verdade. O Estado, ao incorporar essa história única na sua agenda, tem negado direitos fundamentais aos ciganos, relegando-os a medidas assistencialistas. No entanto, os ciganos acompanhados pela defensoria pública estão instalados, na sua maioria, em terrenos públicos há mais de dez anos. Eles buscam reconhecimento do seu território e acesso aos seus direitos, especialmente as políticas de construção de moradias. A defensoria tem acompanhado, no entanto, ações de reintegração de posse que tentam a retirada dessas famílias dos seus territórios e enfrentam muita dificuldade em dialogar com vários municípios que não compreendem a obrigação de respeitar a cultura tradicional cigana, protegê-la e promovê-la. É comum criarem uma situação de litígio com este cidadão do município, negando direitos de cidadania que deveriam garantir. Era isso que eu tinha para contar. Vamos às perguntas. Obrigado, Ana Cláudia, pelas suas colocações também. Nesse momento, a gente abre o espaço aqui para quem está presente, se quiser usar o microfone para fazer algum comentário, alguma pergunta, as nossas convidadas estão aqui à disposição. E também, o pessoal que nos acompanha online, fiquem à vontade para fazer suas questões, seus comentários. Eu já tenho uma pergunta aqui no caso que me passaram, que a estudante Sara Isabelle, do Parlamento Jovem de UBA, disse que está amando as lives, que serão de suma importância para entendermos e refletirmos sobre esse tema durante esse ano. E tem uma pergunta da Sara. Foi a conta de eu falar e já veio a pergunta. Então, eu vou fazer a pergunta enquanto o pessoal aqui talvez se anime. Bom, então, essa estudante, a Sara Isabella de UBA, diz o seguinte, percebo que a valorização da cultura indígena, negra, só ocorre em datas comemorativas, sendo que, em outras ocasiões, a discriminação reina. O que fazer para termos essa valorização e conscientização nos outros dias do ano? Mais palestras? Contar a história nos livros didáticos, que quase não existe? O que mais podemos fazer? A pergunta é para as três. e até emendando aqui, que eu fiquei pensando na fala de vocês três, e até pegando o gancho do que aconteceu na fala da Nazaré e da Ione, a questão da educação sempre é colocada como a questão da história única, a questão que a Célia disse, de se contar também a história de outra forma, então, as pessoas têm aqueles modelos mentais. E foi até feita uma pergunta de como mudar isso, pensar até no futuro, porque a própria escola, os próprios professores, será que os professores não deveriam ser orientados, não sei, os livros didáticos, eu falo uma pergunta até como não especialista, porque a gente vê que isso é recorrente, e acaba que a gente repete aquela história única, e talvez a educação, ou os próprios professores, tratando com as crianças, no último evento aqui, foi citado um tanto de livros, de vídeos, que eu não conhecia, muita gente não conhece, então, como fazer com que aqueles que são o elo, o professor, que são a mola propulsora, possam levar isso? E, claro, voltando à pergunta da... Epa, eu errei. É Stephanie Couto, é outra menina, lá de Ubar. A Sarah está gostando. Agora, a Stephanie, que fez essa pergunta, viu, Stephanie? Desculpa aí. Falando essa questão do... Nossa, vou fazer duas desculpas de novo, depois edito e corta. Essa pergunta que eu falei é da Sarah, só que a internet é tão rápida que já veio uma outra pergunta, que eu vou fazer depois da Stephanie, que é em seguida. É a Sarah mesmo que falou a questão da data comemorativa. Alguma? Stephanie e Sarah. Sarah e Isabelle. Sarah. Muito boa a pergunta. E é uma questão bem complexa, porque a gente responsabiliza a educação, e eu acho que nós, indígenas, somos muito pedagógicos, embora ser pedagógico é uma exaustão, e algum corpo tem que carregar as cicatrizes. E cada vez que eu sou pedagógica, eu vou para casa com muitas cicatrizes. de uma experiência que eu tive aqui na Secretaria de Educação, no governo de Minas, que lá é 16 mil servidor, eu falava que era 15.999, mais eu. E aí as abordagens eram muito violentas, porque, quando chegou no Abril Indígena, nós precisamos, mais do que Abril Indígena, nós precisamos, mais do que novembro para falar das questões negras, nós precisamos de 365 dias, e nós precisamos muito mais do que pensar um Brasil vermelho de sangue indígena, pensar um Brasil mais vermelho de Urucum, por exemplo. E eu lembro que, nesse dia, as pessoas... Eu sempre ia para a secretaria com coca, pintada, mas parece que as pessoas não enxergavam. E, quando foi, no dia 19 de abril, as pessoas, todo mundo queria tirar foto comigo para postar uma live no Facebook. E aí falaram que, você ficou tão bem de indígena. E a pergunta é tão violenta e tem horas que parece que a gente até confunde, porque me chamou de bonita, ficou bonita, de indígena. As armas do racismo são tão sofisticadas que, horas, a gente até confunde como um elogio. E eu falei, como eu vou responder para essa pessoa? Aí eu falei, você ficou tão sem graça de europeu. E as pessoas acham violento quando a gente responde dessa forma. Mas, uma das formas de não levar essa violência no meu corpo foi devolver algumas perguntas. E aí eu lembro que nós estávamos passando ali pela UFMG, um dos professores falou, vem cá, você está vendo que ela é indígena? Dá uma palinha aqui para os meus alunos. Eu falei, mas eu não sou cantora. E aí ela falou assim, mas está vendo que ela é indígena? E logo a criança respondeu, não, você não está vendo que ela não é de verdade porque ela está com celular? E aí eu falei assim com uma criança, era um jovem, na verdade, falei, de onde você vem? Ele falou, eu venho lá de Santa Luzia. Eu falei, não, de Santa Luzia, é o seu endereço, de onde você vem? E quando a gente, as pessoas se veem nessa pergunta, dificilmente elas conseguem responder de onde elas vêm, porque na maioria da juventude só conhece, no máximo, a teu avô. Então, a questão indígena, a questão negra, ela precisa ser tratada muito mais do que data comemorativa. E esse ano, desde o ano passado, na verdade, tem três anos que nós vem questionando também por que politizar também a questão indígena no Carnaval, porque certamente não é espaço transitado por nós indígenas. Minha experiência, mesmo que eu sou uma jovem que transita, minha primeira experiência no Carnaval foi em 2016 aqui em Belo Horizonte, e era muito violento. E as pessoas, quando a gente vai abordar elas que estão fantasiadas de indígenas, elas acham que nós estamos violentando elas. Mas o que nós estamos falando é para além de questão de reapropriação cultural, nós estamos falando que há uma necessidade de politizar a questão indígena. Porque, quando eu uso isso apenas no Carnaval, é muito confortável, sendo que, quando eu, indígena, no aeroporto que eu vou usar meu coca, eu sou obrigada a retirar meu coca. Eu sou chamada a atenção com o pessoal da Alfânica dizendo que é como se o coca representasse alguma forma de um objeto, uma arma que pudesse representar uma ameaça para a sociedade. Então, a ameaça para nós, indígenas, na verdade, é quando a gente é impedido de manifestar e andar com a nossa identidade. Então, para mim, a questão do... Para mim, a pior fronteira que existe entre nossos corpos não é entre Minas Gerais e o Amazonas, não é entre Minas Gerais e o México, não é Minas Gerais e entre os Estados Unidos, mas, para mim, a grande fronteira é, sem dúvida, o racismo. E nós precisamos falar desse racismo. Enquanto o processo de educação, não conseguir trabalhar por meio de formação, a descolonização do pensamento, dificilmente nós vamos conseguir reeducar a sociedade. E eu costumo dizer, ainda muito inspirado nas lideranças de Chacriabá, que se o processo de colonização começou por nossas cabeças, o processo de descolonização, sem dúvida nenhuma, vai ter que começar por nosso corpo nessa interculturalidade. Muito bem. Ana Gomes? Posso responder a Sarah com uma resposta muito pragmática. Na UFMG, nós fomos uma das primeiras universidades no Brasil, junto com outras três, que começamos a formar professores indígenas. Então, desde 2006, nós temos turmas de formação de professores indígenas, de todas as etnias do nosso Estado. Então, hoje, nós temos um contingente significativo, não é, Célia? de, no mínimo, 300 indígenas formados como professores, das áreas de conhecimento. Ciências sociais e humanidade, ciências da vida e da natureza, línguas, artes e literaturas e matemática. A minha sugestão hoje, e eu tenho feito essa proposta dentro da própria universidade, se queremos entender, conhecer melhor a história e cultura indígena, convide um professor indígena. Nós temos mais de 300 formados. Então, se as escolas entrarem em contato, por exemplo, com a Secretaria de Educação, dependendo de onde as escolas estiverem, provavelmente tem uma escola indígena próxima, na região lá do norte, Minas tem aqui, nós temos em Carmésia, temos em Tapicirica, temos na região do Vale do Mucuri, a ideia de que o melhor formador é o próprio indígena que já se formou professor. Então, nós não estamos mais no tempo, existe todo um trabalho, a gente participou, a UFMG tem participado, de curso de atualização dos professores. Então, são cursos de, não sei, 180 horas, às vezes até mais, 360 horas, se for um curso de especialização, em que se aborda o tema da história da cultura indígena. Mas eu penso que hoje, Minas Gerais, estamos aqui falando de Minas Gerais, não é isso? Eu acho que a maneira, talvez, mais interessante, mais significativa, e vou usar a palavra mais eficaz, é convidar um indígena já devidamente preparado para discutir na sua escola. Eu tenho certeza que isso vai ter um impacto muito grande e queria combinar com todo mundo que, quem estiver interessado, nós damos apoio e abrimos os caminhos. Eu acho muito importante mudanças de paradigmas. E eu vejo que isso aqui que está acontecendo, a ideia, vocês, jovens, que estão participando desse debate, que propuseram um tema dessa natureza e que estão se dispondo a participar dessa cena política, têm essa oportunidade, têm até esse direito de exigir essa mudança de paradigmas. A Ana Gomes falou no início, basicamente, que o arcabouço legal está construído. Nós temos uma convenção 69 que dá direito de auto-identificação, que garante o acesso ao território para os pobres e comunidades tradicionais, que exige consulta em qualquer intervenção nos territórios ou na dinâmica das comunidades. Mas temos o artigo 216, que é constitucionalmente o direito à diversidade cultural legitimado, que é o patrimônio cultural brasileiro, garante as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver. mas nós temos esse ranço, esses vícios da história única e as instituições muito encasteladas precisando ser remexidas, ser provocadas para que esses paradigmas venham. Nós precisamos de processos de ruptura muito fortes. e eu acredito que os jovens têm essa missão até. Eu me lembro há poucos dias de ter lido uma história de uma jovem sueca que tem provocado pela questão ambiental e climática exatamente essas estruturas, porque ela está defendendo o direito que nós temos também positivado na nossa Constituição, que é o direito das futuras gerações, o direito a um ambiente saudável. Ela falou, vocês que estão aí, que vão deixar isso para nós, têm que me ouvir, porque o que vocês estão querendo para mim não é o que eu quero. Então, é importante que vocês, jovens, percebam que tudo isso que nós estamos falando está imbricado com esse direito das futuras gerações ao meio ambiente de qualidade, o meio ambiente que nós vemos não só como aquele ambiente natural, o artificial também, o cultural, e que precisa dessa diversidade, dessa pluralidade, desse respeito a tudo que somos e somos múltiplos, nós temos direito à singularidade, antes de mais nada. Todos somos iguais. E se todos somos iguais, não somos iguais em direitos, nós temos direito às mesmas oportunidades. Na realidade, o nosso direito é a singularidade de sermos cada um da forma que somos e as comunidades, os povos tradicionais, eles nos ensinam que tem várias formas de existir e que tudo isso é importante para esse equilíbrio do ecossistema como um todo. Viver nessa casa lá, planeta Terra, todos nós, nós precisamos que cada um tenha os seus direitos garantidos. Então, são esses novos paradigmas que eles precisam ser respeitados. Hoje, nós falamos em direitos da natureza e direitos da natureza quando o seu Edmar está lá convivendo com aquele rio, com aquele velho Chico, ele sabe muito bem, ele sente a respiração dessa natureza que está sendo agredida, violentada por um sistema que vai privilegiar o desenvolvimento econômico a qualquer custo e joga lama em nossas vidas todos os dias. Bom, um comentário antes da pergunta da Stephanie, a professora Fabiana Oliveira, da Escola Municipal Professor Hilton Rocha, diz que, enquanto gestora, enquanto professora gestora, reafirma a importância da escola no processo de reconhecimento e valorização das diferentes identidades da diversidade. Então, ela reforce no comentário lá no Facebook. E a Leandra, que é a coordenadora do Parlamento Jovem aqui da Assembleia de Minas, uma das coordenadoras, comenta a fala da Fabiana, dizendo que, concorda com a Fabiana, que devemos romper com o silenciamento do currículo sobre a nossa diversidade, que isso é fundamental. E a pergunta que vem da Stephanie Couto, também de UBAR, é nessa linha. Ela fala o seguinte, boa noite. Por que muitos dos nossos livros didáticos não reconhecem os povos indígenas como os primeiros povos do país? Na opinião de vocês, a falta desse reconhecimento nos livros contribui para o preconceito com os povos indígenas? Stephanie Couto de UBAR. Eu vou comentar, começar comentando de uma coisa bastante atual. Os livros didáticos que falam sobre os índios. Que tal a gente começar com os livros de autoria indígena? Hoje nós temos um, a UFMG participa de um dos programas que prepara os chamados livros didáticos e paradidáticos com a autoria indígena. Não só é importante que os livros, e não só os didáticos, falem da existência dos índios, e aí, voltando à ideia que a Ana Cláudia levantou, que é a tentativa de mudar o paradigma, não vamos falar sobre, vamos falar com. Vamos dialogar com autores indígenas, vamos tomar conhecimento e interagir com o que os índios têm a dizer nas suas mais variadas formas. Nós temos em Minas e no Brasil cineastas indígenas, nós temos documentaristas indígenas, nós temos fotógrafos indígenas, nós temos médicos indígenas, dentistas, isso para ficar mais palatável, porque também quem quiser pode ir para a aldeia e conhecer as figuras que são as mais tradicionalmente evocadas. Vai conhecer o xamã, vai conhecer o pajé, vai conhecer as parteiras ou quem mais, as autoridades locais do conhecimento, isso também é possível. Agora, acho que a grande mudança é deixar de falar sobre e começar a falar com os indígenas. E nós temos excelentes interlocutores. Então, acho que o silenciamento tem que ser não só de falar daquilo que finalmente começamos a perceber que deixamos para trás, que silenciamos, que cancelamos, praticamos epistemicídio, genocídio, mas isso a gente começa fazendo, como dizia Isabelle Stenger, em presença de. Seja o que for que tivermos que discutir, vamos discutir em presença de. Eu acho que é esse cenário que está precisando ser mudado. E nós não precisamos mais esperar muito mais para provocar esse tipo de interlocução. Ela é imediatamente possível, ela é imediatamente viável. Muito boa a pergunta. E uma das outras questões que eu queria chamar a atenção para complementar o que a Ana colocou é porque todas as vezes também quando a gente fala de identidade, um outro questionamento com nós, povos indígenas, é a primeira pergunta. Ah, se é indígena? Ah, mas então traduz meu nome, Stephanie, em língua indígena, Xacriabá. E primeiro que não existe uma tradução do nome Stephanie, porque certamente não sei se é europeu, mas esse questionamento constante também sobre as línguas indígenas. E há um outro recorte também da história, do processo de violência histórica, que nós não discutimos na escola, que houve uma política de extermínio linguístico. E ninguém se questiona também por que, no meio da diversidade linguística no Brasil, hoje são 180, antes eram milhares, por que, no meio dessa diversidade linguística, o Brasil foi pegar emprestado, não sei se pediu autorização para pegar a língua de Portugal. Por que era considerada? Ah, esse daqui é um idioma, é uma coisa menor, isso não é língua oficial. Mas por que já não se considerava as línguas indígenas? Porque existe um projeto de fundo e de frente, de lado, e que foi recoberta a história de extermínio linguístico para não considerar. E mesmo depois que resistiu às línguas indígenas, mais tarde, um dos primeiros critérios para ser reconhecido indígena no Brasil era dizer não, você vai ter que dizer uma língua. Mas como dizia uma língua se existia um projeto de extermínio linguístico. Então, há outra questão também no recorte da identidade indígena que precisamos também fazer uma reflexão profunda. E no que ano havia sendo colocado falar com e por que isso não é reconhecido, nós, indígenas, como os primeiros habitantes, povos originários do Brasil, e que a companheira da ministra Tereza Cristina questionava, mas sem nenhum conceito bem formado para isso. E aí existe outra questão no Brasil em curso também que as pessoas não estão refletindo por que que no meio de tantos povos, comunidades tradicionais, e mesmo no recorte da questão negra, os povos indígenas foram o primeiro povo atacado com as medidas provisórias. Porque no recorte do direito à terra, quando derrubar o direito indígena e quilombola, vai derrubar de todo mundo. E derrubar o direito indígena e quilombola da identidade é dizer para outros povos que se os povos originários e os povos quilombola não têm direito, então os outros, mesmo que eles são mais quantidade, em questão de percentual no IBGE, mas derrubar o direito indígena e quilombola no viés de trás, no pano de fundo, é isso. E hoje também, o que está em curso na medida 870, que é a mudança dos processos de demarcação de terras indígenas, que antes era da FUNAI e mudou para o Ministério da Família, Direitos Humanos, da ministra Damares, que não tem nenhum preparo para isso, principalmente para conduzir um ministério, para conduzir a pauta indígena, e para, além de transferir a mudança da FUNAI para esse ministério, transferiu também o processo de demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Então, o processo de demarcação de terras indígenas teve três mudanças em duas instâncias. Então, isso é muito grave, porque nós, povos indígenas, sem a nossa morada coletiva, está ameaçada também a nossa morada interior, que é onde guarda também a nossa própria identidade. Então, para fazer primeiro esse questionamento, por que não se reconhece os povos indígenas como povos originários? Porque o que está em jogo é o território, a guerra do século XXI é o território, e desreconhecer nós, povos indígenas, é dizer que não temos direito à terra. É exatamente isso. E precisa ainda, para finalizar, como recorte também, é que nós, povos indígenas, embora hoje não soma nem 1% da sociedade brasileira, por que nós somos fortes quando pensamos, por exemplo, nas estratégias do movimento indígena? Eu lembro que em uma das manifestações contra a reforma da Previdência era 500 mil pessoas em Brasília e nós não conseguimos chegar no Ministério da Saúde. E nós, povos indígenas, no acampamento Terra Livre de 2017, eram 4 mil indígenas, nós entramos no Congresso Nacional. Nós fizemos várias vezes ser barrada a PEC 215 por meio da nossa espiritualidade, porque nós, povos indígenas, entendemos que, se a caneta pelo processo de genocídio legislado é a arma do século XXI, sem dúvida nenhuma a nossa identidade também é. Nós estamos falando de direitos e direitos que estão positivados no nosso ordenamento jurídico. e esse direito à educação é o direito da nossa história, como ela é. Então, é importante que nós percebamos que esse é um movimento que não está o tempo todo estático, porque ele precisa, o processo de luta ele vai se dar a todo momento. Eu recordei aqui, quando a Célia estava falando, que, nesse momento que nós vivemos de transição governamental, nós temos, nesse momento aqui, um projeto de lei de uma reforma administrativa que desconsiderou já na forma que veio para a Assembleia e ontem eu reunida com a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas Gerais, eles fizeram uma moção que vai ser enviada para essas autoridades para exigir o cumprimento da Convenção 169 que garante o direito à consulta de qualquer mudança. Então, nós temos que pensar que isso tudo que veio até agora construído, eles são direitos que estão constatados e não basta um projeto político, mesmo que ele tenha sido escolhido de forma democrática, dizer, bom, eu desconheço isso, porque nós temos leis que garantem que ele continue. a Lei 21.147, que é a política estadual para os povos e comunidades tradicionais, ela tem que ser respeitada. E a continuidade dessas políticas públicas é muito importante para que esses direitos sejam reconhecidos e sejam garantidos, porque o direito não é só das comunidades tradicionais. Quando nós falamos em diversidade cultural, parece que é um direito lá dos indígenas, um direito dos quilombolas, mas é um direito de todo mundo, por isso que está lá o patrimônio cultural brasileiro. Então, é essa discussão que eu acho que vocês, jovens, provocaram para nós e que nós temos que aqui dizer claramente, exijam esse direito à nossa diversidade cultural, porque isso é muito importante. Bom, o tema é importantíssimo e relevante e a conversa está ótima e o tempo passa voando. Quando a coisa está boa, o tempo voa. Até pelo desenho do programa de TV, eu tenho mais aqui alguns comentários e uma pergunta e eu já peço nessa pergunta que a gente acaminhe talvez para... Não sei se aqui alguém quer perguntar alguma coisa, aí também daríamos esse espaço. Está bom? Bom, primeiro um comentário do professor Gabriel Massardi, que é o coordenador do... Vai chegando coisa aqui? Perdão, Sandro dos Santos, que é coordenador do Parlamento Jovem de Carvalhópolis. Ele diz o seguinte, o medo e a resistência de valorizar a diversidade do povo brasileiro é o que vem causando discussões e atrasos. Hoje estamos estudando no Parlamento Jovem esse tema tão relevante e atual num cenário tão controverso. Quando criança, aprendi de forma lúdica sobre a história do povo indígena, era tudo muito lindo, bonito, mas irreal. Isso precisa mudar. Todos precisam saber as nossas origens de forma clara e não uma ilustração que mais parece ficção. Então, o professor comentou isso. A Fabiana comenta que tem 407 pessoas alcançadas e tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Massardi de Ubar. Ubar está... Parabéns, está bombando. E o Gabriel faz uma pergunta que eu achei muito interessante, eu quero que as três comentem, por favor. Ele fala que é do Parlamento Jovem de Ubar, notamos uma grande hipocrisia em relação às outras culturas, onde, quando um indivíduo sofre algum tipo de discriminação, várias pessoas vão até as redes sociais demonstrando indignação. Porém, quando se deparam com esses indivíduos ditos diferentes em locais públicos, acabam demonstrando bastante desprezo por tal indivíduo e sua cultura, muitas vezes fazendo comentários horríveis sobre ele. Vocês acham que as mídias sociais, em maior parte, são uma forma de combater ou uma forma de espalhar a discriminação? Eu passo primeiro para... Mídias sociais ajudam ou atrapalham? Ana Cláudia. A pergunta é instigante e importante. Veja bem, Sandro. Sandro, não é? Não, esse é o Gabriel. É o Gabriel. As mídias sociais, elas são, hoje, uma grande ferramenta. reprodutora, mas também a Célia coloca reprodutora das fake news. E isso tem em si mesmo um perigo, porque elas também são reprodutoras da história única. O tempo todo nós estamos reproduzindo nas mídias sociais, em todos os espaços, nas relações sociais, essa história única. eu vejo que, de qualquer forma, isso é uma realidade que a modernidade trouxe para nós, e que nós temos que ter isso como um aliado. Eu sou bem esperançosa, como a professora Ana Gomes nos colocou desde o início, e eu acho que o que nós vivemos hoje em termos dessa possibilidade de grandes retrocessos, principalmente nos direitos que nós já tínhamos como conquistados, eles são uma oportunidade para nós consolidarmos também muitas questões que acabavam ficando invisibilizadas em um movimento em que nós não falamos e, aparentemente, as coisas estão indo bem. Então, neste momento, é importante nós entendermos que as mídias sociais vão trazer o que há de melhor e o que há de pior. e é um convite para todos nós para uma maior conscientização. Eu acho que isso nos retira daquela zona de conforto, de que alguém vai falar por nós. Ela coloca cada um com esse dever de assumir a sua própria identidade. E eu acho que isso, apesar de todo desconforto, principalmente nesse momento político que nós vivenciamos, para quem lida com povos e comunidades tradicionais, como eu, nós temos, diante de algumas declarações políticas, receios de enfrentar um recrudescimento maior das estruturas com relação à garantia dos direitos. Porque não basta, está lá na lei, mas o processo vai se dar no dia a dia. A efetivação vai se dar é um movimento constante. Então, tudo que ameaça a retirada de direitos é extremamente perigoso, complicado. Mas a mídia social é aquilo que vem hoje trazer para nós uma resposta de que as coisas não ficam exatamente do jeito que a gente pode prever que elas vão ficar e que as mudanças são necessárias. Como eu disse, eu acredito que os paradigmas, eles vão ser realmente não só questionados, eles vão ser quebrados. Bom, eu vou, Gabriel, te responder, como eu tenho conversado com meus alunos lá na universidade, eu acho que o tema das mídias sociais, ele nos coloca diante de desafios muito grandes, desafios contemporâneos e muito pouco conhecidos. Então, eu tenho tentado com meus alunos definir pelo menos duas tarefas das quais uma eu me considero responsável, a outra eu vou deixar na mão de quem é mais jovem e vai ter que discutir no seguinte sentido. Eu vou relatar isso a partir de uma experiência que eu tive durante o processo eleitoral, em que eu ouvi, lia muitas dessas mensagens circulando, algumas delas evidentes, fake news, outras opiniões mal formuladas, e que, durante um bom período, eu confesso para vocês que eu falava, não, gente, que bobagem, não vou nem reagir, não tem nada que dizer, imagina que eu vou interagir com uma bobagem dessa. Depois que eu fui vendo a direção que as coisas foram tomando e que certos absurdos eram ditos, e eles continuavam valendo como se fossem pertinentes, não é possível que depois de tanto tempo, de tantos anos de trabalho, eu não consiga dizer alguma coisa em mérito a esses absurdos que eu estou ouvindo. E aí comecei o exercício paciente, mais para o final do processo, e aí eu descobri uma coisa interessante. A gente fala muito de velocidade, de imediatismo, do uso desses mecanismos do WhatsApp, do Facebook, falei, não, mas é um lugar que você pode parar e pensar. Então, quando eu vi um absurdo muito grande, eu primeiro deixava passar, me irritava, obviamente, ficava nervosíssima, deixava passar a raiva e depois começava a me dizer, mas qual é o contradiscurso? Qual é a forma adequada? Já que isso agora existe, isso existe. De que forma eu posso interagir com isso para despotencializar algo que está sendo dito, que ninguém está dizendo que não é bem assim. E confesso para vocês que aprendi muito. Aprendi a parar, a pensar, a me desvestir da autoridade acadêmica, eu não vou dar uma aula, eu vou comentar um comentário. E vi que a gente pode fazer muito nas mídias sociais, reformulando, quer dizer, nós estamos em um momento outro de comunicação, de prática discursiva, de elaboração discursiva, de disputa de narrativas. Então, acho que isso é um trabalho que eu hoje assumo para mim como um trabalho importante. Então, quando... A última que eu ouvi, vou comentar para vocês, a última que eu ouvi foi alguém contestando, e era uma mulher, num vídeo, contestando a ideia de feminicídio. E usando números do mapa da violência publicado pelo IPEA para mostrar como o que ela estava dizendo fazia sentido a partir de dados e como era um absurdo falar de feminicídio porque morriam muito mais homens do que mulheres. Eu falei, não. Eu aprendi que o jeito mais fácil, por exemplo, nesse caso, foi ir ao documento do IPEA e postar duas, três frases que mostravam o que ela estava dizendo, no mínimo, colocava em discussão a capacidade de leitura dela. Agora, essas são habilidades novas para mim. Eu não achei que eu tivesse que desenvolver esse tipo de embate de informação. E aí, o que eu digo para os meus alunos? Eu falei, essa disputa discursiva, eu toco. Isso, minha cabeça, meu coração, meu espírito dá conta. Para isso, eu me sinto preparada. Agora, quando a gente entra num discurso muito mais complicado, que é o uso dos tais algoritmos por programas sofisticados que estudam o perfil das pessoas e que disparam mensagens, que manipulam, isso aí já é uma técnica de manipulação de informação, de informação de opinião, com abrangência e com uma implicação no campo, não das redes sociais, das tecnologias mais contemporâneas que nós temos, isso, eu confesso para vocês, eu acho que eu não dou conta, eu falei, agora vocês têm que dar conta. Eu falo com meus alunos, mas vocês façam o favor de me explicar o que é esse danado desse algoritmo, o que está acontecendo, como é possível eu ver o avô ser um exemplo de ética para a família, o filho não ser um exemplo tão forte, mas ser fortemente reconhecido como uma pessoa ética e o neto ser absurdamente antiético. Como isso é possível no espaço de três gerações? O que está acontecendo com o mundo hoje? Então, eu acho que a gente tem que agregar esforços, eu me disponho a entrar na disputa discursiva, eu acho que eu tenho que aprender, mas eu sinto que eu tenho elementos para desenvolver esse processo e tenho aliados. Agora, tem um outro lado desse mundo cibernético, dessa manipulação, e que implica, inclusive, em criar legislação que nos proteja desse tipo de situação que no Brasil não tem. Então, esse outro lado, eu peço, por favor, jovens, vocês aí mais antenados, mais expertos, eu não nasci na geração digital, eles dizem, eu não sou uma nativa digital, eu sou de segunda linguagem, sou L2 na linguagem digital, então, vocês que são nativos digitais, por favor, estudem seriamente isso, apliquem, se apliquem para entender o que está acontecendo e nos ajudem. Eu estou dando a minha contribuição, mas acho que nós precisamos de muito mais frentes de luta para entender em que mundo estamos vivendo. Falar com a juventude de comunicação é sempre um desafio, porque, embora meu corpo seja jovem, nós vêm de um lugar que a energia elétrica chegou em 2001, internet bem recente nas escolas, o que isso impacta negativamente, positivamente. É claro que tem impacto negativo na nossa própria relação de deixar de conversar muitas vezes com nossos pais, com os mais velhos também, é claro que é um impacto negativo, mas, como também nós percebemos nesses canais de comunicação, acho que eu vou falar muito mais do que mídia, falar que eu acredito muito na potencialização dos canais de comunicação, porque essa comunicação precisa ser de corpos presentes também, porque, até então, era feito de pessoas, mas a gente nem sabe mais definir se é feito de pessoas ou se é de fake news, e, por isso, que, na maioria dos noticiários, então, nos canais oficiais de comunicação, todas as questões indígenas é dada de forma muito distorcida, principalmente quando fala dos direitos territoriais, a maioria das matérias, a juventude pega e fala das questões indígenas e territorial, coloca a palavra território na internet, que sempre vai vir primeiro, indígena invadiu terra tal, indígena invadiu o Congresso Nacional, então, é dada de forma muito distorcida, mas, hoje, eu nem tenho falado mais que as mídias, por exemplo, a mídia índia, a rede de cineastas indígenas, o nosso Facebook, as nossas páginas, eu nem tenho falado isso como canais alternativos, porque, para mim, isso tem tornado uma potencialização e eu tenho tratado isso como canais oficiais também, porque são lugares onde a gente pode denunciar. E aí o companheiro Alexandre falou que é preciso tratar esse lugar, trazer claramente, e eu acredito que precisa nós tratar esse lugar, trazer coloridamente, porque está branco demais, está claro demais, e uma provocação exatamente, porque, se nesse lugar é da disputa do poder, que é o lugar de fala, que são os canais de comunicação que têm sido a arma mais sofisticada, se não dá conta de trazer esse corpo, da diversidade, esse lugar de fala, de alguma forma nós vamos ser executados, seja pela exterminação dos corpos ou também pela voz que é silenciada, esse adormecimento da mente que tem levado a um adoecimento também de uma colonização programada que é também feita pelos canais de comunicação. E a universidade também é uma importante trincheira de luta para pensar esse lugar de subversão, porque, contrariando o que o ministro da Educação disse, que a universidade é reservada para uma parcela intelectual da sociedade, e aí, ministro da Educação, vou falar que a nossa juventude vai fazer subversão, porque é nos territórios indígenas, é nos territórios quilombolas, é nos territórios de povos e comunidades tradicionais que temos uma grande parcela de contribuição para subverter nesse momento, que nós temos também epistemologia de cura, porque pensar o lugar da identidade é pensar uma identidade no lugar de viver do jeito que a gente quer, sem matar o que a gente é. Muito bom. Bom, então, finalizando o Pensando em Minas, segundo Pensando em Minas de 2019, eu passo primeiro, vou fazer um pedido que cada um de vocês deixe uma mensagem, de um minuto, uma mensagem breve, para os jovens, porque a temática vai ser trabalhada durante todo o ano, então, como forma de encerramento, que cada um deixe uma mensagem, uma breve mensagem para esses jovens quanto a essa temática de identidade e diversidade cultural. Pode ser, Ana? Posso? Eu vou usar uma frase que o meu orientador, eu fiz meu doutorado na Itália, que o meu orientador estava divulgando lá na época, que eu acho muito interessante, eu vou modificá-la ligeiramente, dizendo o seguinte, a gente sempre pensa que a diversidade é algo que desrespeita alguém outro, porque o outro que é diverso de mim. Então, vamos pensar o seguinte, talvez o que a gente tenha que alargar é o nosso conceito de normalidade. Na nossa normalidade, tem que caber muito mais do que aquilo que a gente está habituado. Nós temos que ampliar a nossa ideia de normalidade, para que a diversidade se torne norma. É possível? Para a juventude é difícil também pensar uma mensagem final, porque qual pensar no lugar mais profundo da importância da identidade? Eu acredito que a identidade é como se fosse, para nós, que somos da região do Cerrado, como se fosse pensar um enraizamento profundo. não preocupa se, horas, nós perdermos essa folhagem, que é assim também são as árvores do Cerrado. O mais importante é nós não perder a nossa reconexão com esse lugar das nossas matrizes ancestrais, porque, nesse momento que a gente vive, se a caneta realmente imperar como a arma do século XXI, nesse lugar da identidade, pode passar por diversas retiradas de direitos, mas, se nós permanecemos firmes, entendendo nessa reconexão do lado que a gente é, nós não seremos de ser e não deixaremos de ser, porque pensar a identidade é como pensar semente também, é como ser de ser mente, ser mente e não deixar ser somente. Esse é o lugar da identidade. Bom, o tema de diversidade cultural, quando ele, essa abordagem do direito, ela, eu sempre faço uma uma associação com um princípio constitucional que eu acho que ele fala muito para todos nós. E esse lugar da dignidade da pessoa humana é um lugar que todos nós podemos alcançar. Não adianta eu falar da dignidade do outro sem alcançar essa dignidade de que eu sei, eu sei qual é a minha dignidade. Então, é uma coisa muito simples quando nós alcançamos esse lugar da dignidade, entender que nós vivemos numa sociedade plural, multicultural, em que as pessoas são belas exatamente porque são o que elas são e que nós precisamos dessa diversidade cultural, garantida para que nós também possamos existir na nossa essência. É isso. Eu penso que todos nós temos um compromisso diário com esse exercício. Nós já não estamos mais nesse mundo tão fluido em que as coisas acontecem de forma tão rápida, nesse lugar de ficar aguardando que as coisas venham de uma forma de cima para baixo, dizer para nós quem nós somos, onde nós vamos, como nós devemos nos comportar. Esse risco, quando as pessoas assumem esse risco de dizer que o outro é que vai colocar você em um determinado espaço, essa negação de si mesmo, é essa proposta que eu acho que essa discussão da discriminação étnico-racial ela traz. E aí nós hoje precisamos do lugar de cada um, o lugar da mulher, da nossa sociedade. Nós precisamos falar sobre isso. Na última debate, a Ione falou, não é agradável falar sobre o tema, mas é necessário. é necessário. Exatamente por isso. Agradecendo muito a participação da Ana Maria Gomes, da Ana Cláudia, da Célia Chacriabá. Terminamos mais uma edição do Pensando em Minas. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, que curtiram e compartilharam esse evento, informando que a íntegra do evento está disponível na fanpage do Parlamento Jovem e, a partir de amanhã, também estará disponível no canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigada, Assembleia. Obrigada, Escola Legislativa. Obrigada, convite. Obrigada, as companhias. O povo aí não animou a perguntar, agora já acabou. Obrigada. 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 Obrigada.